Você já ouviu falar em hostel? Sabe o que é um? E o hostel da Joana? Você já ouviu falar nele? Ai... Não? Então chegou a hora de conhecer. Seja bem-vindo ao hostel da Joana, o point mais badalado de Poxville. Nele você não só paga por uma noite bem dormida, mas também por uma aventura completa. O hostel da Joana é uma websérie original cheia de aventuras, confusão, gritaria e mistérios, onde você se diverte junto com todas as figuras que habitam ali. Ai, que susto. Não sai bater na porta, Fonzinha. Conheça a Joana, a dona e proprietária do estabelecimento, que vive armada com uma faca na calcinha. Pois agora você vai ter que se ver com a minha faca na calcinha. Anda logo. Mas tem um coração bom e cheio de amor para dar para suas funcionárias. A Fonzinha, a funcionária mais querida do hostel. Mas também não deixa de ser a mais arretada. Armada com sua vassoura, ela põe todo mundo que precisa em seu devido lugar. E a Bianca? Ai, Bianca, tão boba, mas tão amiga, ela vai te deixar louco com sua ingenuidade. Bianca, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus! Ai, não acredito. Vocês querem acabar com o meu sonho de ver o meu grande amor, não é? Para com isso, Bianca, mulher. Não tem essa de grande amor, não. Isso é um golpe de água. Mas também te deixar apaixonado com o seu jeito meio de ser. Aqui, pessoal. Tem você. Ai, mas isso era tudo que eu tinha preparado para essa noite. E também tem a Ismael, uma ex-burguesa que caiu de paraquedas no hostel e agora precisa se acostumar com a vida de pobre. Porqueira, meu Deus. Que porqueira. Espera. Ninguém morre. Pronto, comprei tanta calcinha, mas tanta calcinha na lojão de 10 que a Bianca indicou. Degochada, mas talentosa. Ela sabe que é virtuosa. Ai, ele está muito lindo. Pelo amor de Deus. Bem que eu podia ter ficado enrolando o dia inteiro aqui. Porque eu nem precisava ver a cara daquela velha safada ainda por cima de um tapa na bunda. Não vamos esquecer de Juliana. A nossa advogada. Que vai te processar e não tem recurso que vá te salvar. Eu não lhe conheço, mas se prepare que eu vou te comer no processo. Ela é irmã gêmea de Joana e tem muito cocó para contar. Eu estou aqui, belíssimo, para me afocar na calcinha. E trouxemos a mami. Seria uma pena se eu não tivesse trago minha azota bela dentro da buceta. Põe uma marchinha para a gente pular aí. E no quintal do rosto eu tenho mais duas. Isso mesmo. Uma galinha e uma vaca falante. Eu que sou uma galinha feliz que não preciso dessas taparrabas. Calcinha. Onde? Ai, eu quero cheirar. A galinha, a maior fofoqueira das irlandezas. Oh, gente. Tem uma hora que eu estou aqui e é só de oi. E eu vi foi tudo. Cuidado. Galinha de olho. Eu não gosto de vida de ninguém. Eu não sou fofoqueira. Já a vaca é super gente boa. Trap, véi. Eu só fiz o que tinha que ser feito. Aqui somos uma por todas e todas por uma. Juntas elas vão fazer de um rosto em um lugar seguro e divertido de se viver. Combatendo as antagonistas. Jô de guerra. Cala, o que vai isso? A gente está crescendo. Olha o que você quer. Isso daqui é pra você aprender a não mexer mais com a gente. Pig, pig. Faixe-se da rapinha. Sua louca. Você sabe. É pra já. E chilena. As três mais traiçoeiras inimigas de tudo aquilo que o rosto representa. Nem me lembre destas desgraciadas. Eu as odio. Ódio. Oh, vamos nos vingar pelas outras. Venha conhecer o rosto da Joana, uma websérie 100% feita em stop motion pelo autor, criador e produtor Victor Brandão Goodman. Todo sábado tem episódio novo. Não perca, pois é um melhor que o outro. Meia aí. Ei, cu de galinha. Olha bem aqui pra mim. Agora olha pro outro lado. Meu Deus, meu. Mulher tem hora que eu acho que tu faz a questão de ser feio. Olha isso, tá parecendo um diabo, meu. Inscreva-se no canal O Mundo de Victor Brandão e ativa o sininho para acompanhar tudo. Se reclamar eu volto aqui amanhã e cago na sua cabeça. Soltaram o bebe! O rosto te espera de portas abertas. Prontinho. Agora ela já tomou o remédio mágico dela. Ainda bem, não aguentava mais ela gritando no meu ouvido. Boa tarde, puta. No canal O Mundo de Victor Brandão.